É isso aí galera, estamos de volta, começamos o programa Esporte Ideias de hoje com uma atividade esportiva muito legal. Olimpíadas Especiais, uma atividade para deficientes intelectuais promovida pelos Lions de São José dos Campos, os clubes de Lions, em parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Confira! Especiais Olá amigos, estou aqui com o Luiz Carlos Paima, governador do distrito LC5 de Lions, está prestijando a abertura do Specialist. Vamos dizer um pouquinho para a gente, pai, da importância desse evento para o distrito, para o movimento unionista. Bom, é um movimento extremamente importante, principalmente porque já vem o programa há muitos anos, que é patrocinado pelas Olimpíadas Especiais e agregado ao nosso Lions Internacional, que foi feito lá atrás com a nossa irmã, do nosso presidente internacional, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que implantou esse sistema há mais de 50 anos e vê da importância. Ou seja, ele traz um programa de inclusão social, onde trata as pessoas com deficiência intelectual e juntamente com a família, sair de suas casas, praticar o esporte e que essas pessoas hoje tenham uma vida muito mais feliz, muito mais importante para todos. Olá, amigos, estou aqui com o secretário municipal de esportes, Paulo Sábio, a Prefeitura é uma grande parceira deste evento das Olimpíadas Especiais. A regimentou vários funcionários, comunidades, muita gente aqui participando. Paulinho, com você, por favor, faça suas considerações sobre esse importante evento. O Special Olympics é um importante evento para nós, especialmente falando da realização do ano. Hoje, nós estamos coroando um ano de trabalho. Durante todo esse tempo, essas crianças, esses jovens, esses adultos, eles tiveram a oportunidade de fazer os seus treinamentos e hoje eles vêm para cá para uma festa, para fechar o ano de treinamento desportivo que eles tiveram. E o paradesporto, ele é muito importante para nós, porque essas pessoas, elas precisam desse tipo de aporte na vida deles. O social melhora, a autoestima melhora, essas pessoas têm a oportunidade de fazer uma atividade física que vai melhorar a saúde delas. Então é bem importante para a gente que hoje eles estejam aqui, estejam nesse momento para coroar o ano esportivo. Olá, amigos. Estou aqui com o Francisco Oliveira Roxo, leão do Lions Club, Augustinho Solivo, já foi presidente do clube. Roxo, faça suas considerações sobre esse grande evento, mais um grande evento do Lions Club, Augustinho Solivo, dos Lions aqui de São José dos Campos, parceria com a Prefeitura, Special Olympics, né, que é as Olimpíadas Especiais. Por favor, companheiro, primeiro eu queria cumprimentá-lo aí pela sua atuação aí frente ao esporte, a inclusão que o esporte provoca nas pessoas. E o Lions, juntamente com as Olimpíadas Especiais, faz justamente isso, promove a inclusão. O que nós temos de monte nesse país, são leis, mas para as leis se tornarem realidade, precisa de ações como esta, que são coisas que acontecem, não ficam apenas no papel. Na prática, né? Na prática. Eu acho que esse é o papel do Lions, de promover a articulação, promover a integração entre a sociedade e os órgãos públicos. Então, eu quero agradecer aqui o apoio que a Prefeitura nos deu também nesse evento, e todo o trabalho e o esforço de todos nós aqui, dos Lions, o esforço das entidades que trouxeram os atletas. Eu acho que isso é muito importante, porque mais do que um evento esportivo, isso aqui é uma integração das famílias, é um momento de recriação, é um momento de lazer, é um momento de prazer. Eu acho que nós temos que promover mais isso, e que São José, no futuro, possa ter aqui uma grande competição regional, onde a gente possa trazer diversas cidades aqui para estarem participando desse evento. No próximo bloco tem judô em dose dupla aqui no Esporte 10, não saia daí. Obrigado.